Eu volto novamente para chamar a Ana Silva Bloise, a próxima pessoa que vai apresentar. A Ana Silva museóloga, especialista em administração de empresas em políticas públicas de cultura, é sócia diretora da empresa Oficina 3 de Comunicação e presidente em exercício, não, presidente mesmo do Conselho Regional de Museologia na 4ª Região. Bom dia a todos. Eu prometo que eu vou ser bem rápida, que sejam bem cansados. Primeira coisa que eu quero dizer é agradecer muito o convite que nos foi feito, pela Claudinelli, pela Cecília, para estar aqui com vocês. Cumprimentar os meus colegas queridos, que há muitos anos já militam nessa área da museologia. Carlos, Brandão, a Rosa e todos os outros que se eu fosse nomear aqui, vocês ficariam cansados de me ouvir. Mas eu estou muito feliz e tenho a primeira coisa a dizer a todos que estão aqui. Vamos aproveitar esse momento que faz muitos anos que a gente não faz um encontro dessa natureza em São Paulo, para nos conhecer, para fazer o networking, para falar com as pessoas, para trocar afeto e conhecimento e informação e fazer esse sistema, de fato, voltar a existir, que é uma carência que a gente tinha em São Paulo. Enquanto todo o Brasil ia evoluindo nesse sentido e nós, com todo o nosso potencial, precisamos começar a dialogar. Antes de apresentar o Corinto, e assim, eu tinha uma imagem na cabeça que eu quero passar para compartilhar com vocês. Quando a gente começa com a política cultural, é como a gente jogasse uma pedrinha na água, né? E que vai formando aquelas nuvens, aquelas ondinhas, né? E elas vão, tem que se espalhar, não é verdade? Então, nos últimos cinco anos, nos últimos anos, no Brasil, a gente vê várias pedrinhas de políticas culturais, né? E aqui vocês vão dando exemplos delas, né? Sendo jogadas e as coisas começam a acontecer, né? Mas muitas vezes, nós que estamos, nós, eu digo que eu também moro no interior, para assim dizer, né? A gente não sente a marolinha chegando, não quer dizer nem usar essa palavra marolinha, mas a gente não usa a ondinha. A ondinha parece que não chega, não é? Aonde a gente está, não é verdade? E dessa vez, pelo sistema, eu fico muito entusiasmada, eu sou uma otimista nesse aspecto. O sistema é como se fosse os canais, né? Que vão fazer as políticas que são desenvolvidas em Brasília e em outros lugares, em Mili, em tantos outros lugares, não quero mencionar todos, cheguem até os pequenos museus, os museus do litoral, os museus do interior, os museus da capital, né? De uma maneira mais consistente. Eu acho, sim, que a gente tem que se sentir parte do sistema. Eu estou aqui agora, vou falar um pouco do Coren, mas bem rapidinho para vocês, dizendo assim, o Coren é parceiro do sistema. O Coren, o que que coloca à disposição de vocês? Só isso, tá? Bem rapidinho. Agora eu tenho que inundar com esse negócio para frente, né? Bom, o que que é o Conselho Regional de Museologia? É um órgão de direito público destinado ao registro e fiscalização do exercício profissional do museu. Então, veja bem, o Conselho não é uma ONG, não é nada, é um órgão público. Em segundo lugar, qual a função? A função principal de todo o Conselho é essa, fiscalizar. E também ser um órgão consultivo do governo. Ele trabalha em parceria, deve trabalhar em parceria em prol da qualidade do trabalho dos museus, da formação e da qualificação profissional. Então, essa não é a nossa atividade principal, mas a gente sempre tenta estar trabalhando nesse sentido, que na verdade é o que dá sentido à própria profissão. A existência dessa profissão. A jurisdição do Corém Quarta Região é essa patina amarela. São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiása, Distrito Federal. Nós estamos subordinados ao Conselho Federal. E o Conselho existe desde 1986. A profissão de museólogo é regulamentada por lei desde 1984. O museólogo tem seus direitos e deveres fiscalizados pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Museologia. Ele é o profissional que, por sua formação e obediência a um código de ética específico, se encontra habilitado pelo, porém, o exercício das atividades técnicas de salvaguarda, preservação e comunicação do patrimônio cultural brasileiro. Dentre as 2.500 profissões que existem no nosso país, veja bem, que estão classificadas na classificação brasileira de ocupações, a CBO do Ministério do Trabalho, existem cerca de 84 profissões reconhecidas através de uma lei. Porque, veja bem, muitas profissões existem, são reconhecidas na prática pelo Ministério do Trabalho. Não há necessidade de se fazer uma lei para cada um. Mas 84 têm leis. E dessas 84, apenas 28 profissões têm conselhos de classe. Dentre elas, a do museólogo. Quais são as áreas de atuação? Quer dizer, como que isso aconteceu? É quando a sociedade reconhece que é importante que haja autorregulamentação e autofiscalização na área da saúde, na área do patrimônio e do direito. Então, a sociedade reconhece, por ser áreas de atuação muito específicas, que podem colocar em risco a saúde, a vida, o patrimônio material, o patrimônio cultural. Existem esses conselhos de classe que, na verdade, é uma autorregulamentação. Os pares decidem sobre... Os pares, isso não quer dizer que essas profissões estão acima da lei, e, pelo contrário, claro que todos nós respondemos à legislação. E não deve ser o que muitas vezes acontecem, algumas distorções nesse sentido. O que eu venho dizer para vocês é sobre a presença de museólogos nos nossos museus. Como todos vocês sabem, que já estão há algum tempo na área, existe a lei da oferta e da demanda. Até pouco tempo atrás, os museus não eram parte de políticas públicas de qualquer espécie. Não é verdade? Não havia demanda para museólogos. Hoje, com a mudança das políticas e com a entrada no cenário de fato, da cultura, da nossa vida e da economia, então, esse profissional acaba sendo mais valorizado e existe, de fato, uma demanda que agora nós temos que nos adequar para oferecer. Existia, até agora que se iniciou, sua lei que dizia que é preciso haver museólogos nos museus para fazer uma série de atribuições específicas. E agora, com a entrada em vigor no futuro, daqui a cinco anos, não é Roses que vai entrar? Já está. Cinco anos para se adaptar à nova lei, que é o Estatuto dos Museus Brasileiros, que é uma lei que todos vocês devem conhecer, não é Roses? Devem ler, devem se aprofundar. A gente se sente mais fortalecido enquanto profissional. Quando é... Esse meu discurso, gente, é especial não para os meus colegas, que já sabem de tudo isso, mas, principalmente, para vocês que vieram integrar esse novo, renovado sistema de museus. E que funções é preciso haver museólogos? Quando vocês vão iniciar o processo de criação de novos museus? Quando vão estabelecer um plano estratégico ou um plano museológico? No trânsito de obras e de acervo? E demais atividades técnicas cotidianas relacionadas ao acervo? Que devem ser realizadas pelo museólogo ou sob sua responsabilidade. Isso é importante estar claro. Formas de contratação. Bom, a primeira delas, o serviço público. Se há museus no seu município, deve ser feito um concurso público. Pelo menos um museólogo deve ser responsável pela condução ou na equipe das pessoas que vão decidir os processos museológicos do seu município. Isso é polêmico, eu sei que muita gente acha que não, acho que sim, mas eu pergunto. Que município que não tem... Vai, engenheiro. Que não tem, não fez um concurso público para engenheiro. Que município que não fez um concurso público para médico, psicólogo, arquiteto. Pelo menos um tem, não é verdade? Então eu digo que pelo menos um museólogo deve fazer parte dessa equipe do Departamento de Cultura, da direção, para estar definindo os próximos passos junto com todo o campo da museologia desse município com relação ao seu museu. Ah, que salários tem que entregar, que oferecer? Então a gente se coloca... Depois das perguntas, por favor. A gente se coloca já desde o início à disposição de vocês para isso. Vocês vão ver no futuro, em breve, como. Outras formas de contratação, se não esta. Consultorias, responsabilidade técnica, contratos de serviço por prazo determinado, serviços terceirizados através de empresas de museologia que têm um registro no Correio. É obrigatório para quem vai fazer esse tipo de contratação que peça a apresentar uma certidão ou alguma coisa com o número de registro do Corém e o fato da pessoa estar habilitada de fato. Então o museuólogo não é só um título, é uma profissão, está subordinado a um conselho de classe. E vocês, então, têm que solicitar isso enquanto pessoas responsáveis pela execução das políticas no seu município. Formação. Vocês vão dizer, bom, mas eu quero o uso óbvio, não existe o uso óbvio. Bom, não é verdade, nós vamos ver logo a seguir. Mas é a questão de regular demanda e oferta, essa coisa de regular esse canal que agora se abre e que de fato, hoje, estamos carentes de novos profissionais do nosso Estado. Há cerca de mil museus no Estado, vocês já ouviram falar, Cecília vai falar disso, atualiza também. Quatrocentos cadastrados, mas tem cerca de mil museus nesse meio, no nosso Estado, apenas no nosso Estado. Desde 2004, o Corém já trabalhou em três projetos para a implantação de cursos de graduação em São Paulo, nenhum deles com sucesso, infelizmente. Vamos falar de coisas boas. As políticas de cultura permitiram, na área de museu, o estabelecimento de graduação em várias universidades. Então, as tradicionais Unirio e Universidade Federal da Bahia foram agregadas essas outras, talvez até tenham mais aí, talvez depois a você queira falar, Cachoeira, Pelotas, Porto Alegre, Laranjeiras, Ouro Preto, Belém, Recife, Orleans, São outros lugares onde a pessoa pode adquirir uma formação em museologia. E a novidade das novidades é que na nossa jurisdição está aberto um curso, 30 vagas, na Universidade de Brasília, está prevista a entrada em operação em agosto. Bom, o que mais eu quero dizer para vocês? A nossa profissão é uma das poucas que permite o registro profissional a partir do mestrado e doutorado. No Brasil, a gente já tem um curso implantado, na Unirio, em associação ao Museu de Astronomia, no Rio de Janeiro, né? Existem também em Portugal, na Inglaterra, na Holanda, na Holanda e vários outros países. Alertas que eu faço a todos que estão entrando na área. Cuidado com os novos cursos que prometem uma profissão. Verifiquem primeiro se essa profissão existe na classificação brasileira de ocupações. Isso é uma garantia de que você vai ter um mercado de trabalho. E verifique antes de fazer o curso se essa profissão exige registro e se você vai poder obter esse registro. Outro cuidado que vocês devem ter é com a segmentação, que é o modismo, né? Em todas as profissões tradicionais segmentadas. A pessoa não é mais médica, é obstetra. O outro já não é dentista. São nomes que as pessoas fazem para criar novos cursos de graduação, mas prestem atenção se de fato vocês vão adquirir uma formação integral e ampla. Cuidado com o exercício ilegal da profissão. Muitas vezes, sem saber, as pessoas se intitulam museólogos, mas, na verdade, não estão credenciados para isso. O Corém sempre procura, dentro das suas vastas possibilidades, trabalhar para a atualização profissional de todos os profissionais do museu. Nós nunca fizemos eventos fechados a museólogos, mesmo porque seria um contrassenso. O museu é um espaço da interdisciplinaridade, é um espaço de muitas profissões, e quanto mais evoluído ele é, maior número de profissionais que vão se agregar a ele. Alguns eventos que nós fizemos, que eu tenho muitas saudades, e gostaria de fazer outros, juntos com o Ministério, junto com a Secretaria, os fóruns, o específico sobre a profissão, e muitos outros que eu gostaria de estar fazendo junto com vocês. Sobre a profissão de técnico de museu, é bom esclarecer, eu acho que esse é o meu papel. O técnico de museu é um profissional que existe na classificação brasileira de ocupações. Hoje ele recebe uma formação pelo Centro Paula Sousa, aqui em São Paulo, como já aconteceu outras vezes no país. Ele é um profissional de nível médio, que na esfera pública ou privada, executa os trabalhos auxiliares de rotina dos museus. O técnico de museu ainda não está reconhecido. O técnico de museu não deve trabalhar com o técnico de museu, mas não deve tentar para isso. Muito embora, pela distorção mesmo da questão da formação aqui, muitos profissionais já graduados fazem curso técnico de museu, já tem uma graduação. Então é uma questão simplesmente de bom senso, né? Onde você está trabalhando, que ações você está fazendo dentro do museu para saber se é preciso ou não essa supervisão. O que nós oferecemos a todos vocês, e dentro das nossas possibilidades, havendo demandas específicas e bem esclarecidas, nós vamos procurar os sinais, sem ônus nenhuma para vocês. Uma orientação inicial na definição do serviço de museologia que vocês querem contratar. Uma orientação para a divulgação e mesmo implementação desses editais de concurso, de forma que eles saindo, possam de fato captar os profissionais. Porque um edital mal escrito, um edital polêmico, né? Ou então não divulgado, vai sair zero. Enfim, aí depois diz, puxa, não tem museóloga aqui, eu pedi, mas eu nem fiquei nem sabendo. Então existe agora, junto com o Ibram, junto com a Secretaria Mil Maneiras, a gente está divulgando as solicitações de vocês, tá? Editais para contratações de qualquer serviço de museologia. E aqui, eu quero que aproveitar para fazer um pouco de propaganda do nosso capital intelectual presente aqui no encontro. Alguns dos mediadores dos povos, que são grandes profissionais, profissionais com grande experiência, museólogos aqui de São Paulo. Amanda Tujal, Jérica Fabra, Elisabeth Souza, que é a Gabriela Wilder, Juliana Monteiro, Maria Cristina Bruno, Maria Eugênia Saturni, Paulo José Nascimento Linn, Paulo Portano Filho, Ricardo Moivre Arbolos e eu, né? Estamos aqui, eu acho que a gente tem que aproveitar para conversar com essas pessoas, trocar ideias, nos alimentar disso, dessa troca, né? Ambos os lados. é meu endereço, nosso endereço virtual, www.museologo.org.br, por favor, identifiquem bem o que vocês escreverem para a gente, façam uma solicitação mais formal, porque para nós isso é importante, né? e o e-mail de contato. E também vocês vão poder ver isso comigo aqui, porque eu vou estar aqui à disposição. E o COFEM agora tem sede em São Paulo, nesse endereço aí que eu passo para vocês, a nossa presidente, a Maria Elisabeth Adulsmann, que é a Museu da Quarta Região. agradeço a vocês e estou à disposição. Obrigada.